Então nós vamos lavar o bolo com detergente neutro e água com esponja própria para teclão. Depois nós vamos secar bem, eu costumo secar com papel toalha, porque ele absorve mais a umidade que qualquer pano de prato. E agora nós vamos encaixar o bolo novamente e untar com óleo. Aí depois vamos pincelar com um pincel de silicone ou um outro pincel que não arranhe. O óleo em todo o antiaderente. Pronto, ela já está untada, pronta para selagem. Agora nós vamos ligar a panela e vamos colocar numa temperatura alta. Eu vou usar aqui a temperatura do grelhar, que é bem alta, que é 250 graus. Só que eu vou diminuir o tempo, que é 20 minutos. Eu vou colocar aqui 5 minutos. Pronto, pessoal. Agora é só aguardar e a minha panela vai estar pronta para uso. Assim que acabar esse tempo de 5 minutos, eu vou passar novamente um papel toalha nela, secar bem, não precisa lavar de novo, seque bem e está pronta para o uso, tá? Espero que tenham gostado da dica. A panela é maravilhosa, super recomendo, comprem. Vou deixar um link de compra dela na descrição do vídeo e logo em seguida vamos preparar bolinhas de queijo com o uso dessa lindona aqui. Então, vamos lá.